Música 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 Agredindo policial Agredindo, mano Agredindo, mano Agredição Agredição Basta tudo lá, não coisa Agredindo, mano Olha, radeirão O ninja Agredindo, mano Misericórdia Misericórdia Minha, tu vai que dar pra aparecer lá, menina Vamos dar atenção, menina E morreu Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui A minha mágica Grito, grito Sou gordinho, gostado Gordinho, gostado Sou gordinho, gostado Gordinho, gostado Gordinho, gostado Que porra é essa? Meu filho Não quer ser de fora de bananeira, não Ó, cagou Gordinho, gostado Gordinho, gostado Gordinho, gostado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.